Olá pessoal, seja bem-vindos aqui no Cantinho da G, o meu nome é Geralda e hoje eu vim trazer, gente, uma dica muito boa pra vocês, você vai precisar de duas barras de sabão, gente, é um sabão potente mesmo, sabão assim que você vai amar, você vai fazer isso sempre, você vai comprar só duas barrinhas assim, gente, você compra aí um em 50, um em 80, cada barrinha dessa, você vai fazer várias barras. Eu vou começar ralando essas duas barras de sabão, gente, fica muito bom mesmo esse sabão, vale a pena você fazer aí na sua casa, tá? Olha pessoal, aqui no canal tem várias dicas muito boas mesmo pra você, dona de casa aí, tá fazendo tanto no alimento quanto essas dicas caseiras, gente, não esquece de tá olhando aí no canal não, tá? Muita coisa boa aqui, viu? Muita coisa boa mesmo. Olha pessoal, eu vou ralar tudo, as duas barrinhas, depois de ralado eu vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês, né, todo o processo, como fazer. É tudo muito simples, fácil e rápido. Já ralei tudo, ó, todo o sabão. Agora eu vou colocar em uma panela. Pode ser qualquer sabão que você tiver aí, viu, gente? Esse aqui é o IP, tá? Mas você pode colocar qualquer um. Você vai vir, pessoal, ó, com 400ml de água e vou levar ao fogo. Isso aqui, gente, é muito rápido, tá? Não precisa nem se preocupar porque, ah, vai demorar muito. Não demora, tá? Coloquei aqui no fogo baixo. Ó, começou a derreter, ó, tá vendo? Agora eu vou vir com 400g de açúcar, gente. Esse medidor aqui é ótimo, ó, ele mede grama, mede tudo. É bom você ter aí na sua casa, porque você pode tá medindo, né, que às vezes nem todo mundo tem a balança, né? Seu sabão vai ficar potente, viu, gente? Vai dar um brilho nas suas vasilhas. Você que gosta de arear a vasilha aí, ó, vai ser ótimo. Ó, pessoal, como é que vai ficando, ó. Você deixa no fogo bem baixinho, gente, pra não correr o risco de queimar, tá? Aí, pessoal, como é que já tá, ó. Dissolveu todo o sabão. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o fogo. Depois de desligar, pessoal, eu vou vir com 400ml de álcool, gente, tá? Álcool de mercado. Desligado, pessoal. Pelo amor de Deus, não faça isso com fogão com fogo ligado. Ó, 400ml. Agora você vem jogando aos poucos. Ó, nele bem quente. Desligou, você já põe. Não deixa ele ligado. Mexe bastante pro álcool incorporar no sabão. Não precisa colocar fogo de novo, não, tá? Coloca não. Gente, não se esquece de tá se inscrevendo aí no canal, você que não é inscrito, tá? No cantinho da G tem muita coisa boa. Pessoal, essa caixinha de leite, ela é bem grandinha. O que que eu vou fazer? Vou espejar tudo nenhuma. Eu achei que ia encher, mas não encheu. Vou colocar o resto aqui. Melhor. Faz aí, tá, pessoal? Na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão tá fazendo aí, multiplicando o sabão de vocês. Continue nos seguindo aí, viu, gente? Tem sempre umas dicas muito boas, bem simples, baratinhas. Gente, agora tá bem de tardezinha. Eu vou deixar pra amanhã. Amanhã eu vou cortar. Vou trazer aqui pra vocês o resultado, pra gente ver como que ficou. Aqui, pessoal, agora vamos pro resultado, né? Ficou a noite toda, né? Agora tá de manhã. E tá meio frio, gente. Aqui tá frio. Então, assim, ele não tá totalmente seco, não, né? Mas você, a gente tira, aí depois ele vai secando, né? Deixa mais um dia. Mas você pode usar, tá? Olha só que lindo, gente. Nossa, que barra grande. Olha só o tamanho que ficou. Olha que coisa mais linda, gente. Brilhante. Com duas barras você fez. Doze pedaços. Você viu, gente, que bom, que maravilha que é? Agora eu vou mostrar pra vocês lavando a vasilha. Olha aí, pessoal. Eu peguei um ombrio aqui, gente, ó. É o que tá ficando. Olha só essa partezinha aqui, gente. Só pra vocês verem. O açúcar, gente, ajuda muito. Dá muito brilho na vasilha. Ó, por isso que faz a diferença grande, ó. Eita, que maravilha, gente. O trem é bom mesmo, ó. Maravilhoso. Tá vendo? Supimpo, minha filha. Bom demais. Então, eu recomendo que você faz na sua casa. Se você quer multiplicar o seu sabão, aí você só tem duas barrinhas, aí você vai demorar ainda fazer compra. Você vai demorar ainda ter um dinheirinho pra você comprar. Então, você já faz isso aqui, minha filha. Você já, ó. Vai evitar de você comprar imediatamente. Então, você vai esperar um mês ainda. Se sabão dá pra segurar tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, não esquece de deixar aí o seu like. Compartilhar com seus amigos. Um abraço a todos vocês. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.